Se a casa é sua, explicando o direito, tudo deve ser. Legal, palavra do momento agora, que todo mundo está procurando aí nas redes sociais, está procurando, dando aquela gulgada, é prevaricação, que todo mundo está ouvindo aí nas notícias políticas, nas notícias aí, nos noticiários aí, o pessoal está falando muito dessa palavra, né? Exato, doutor. O que significa isso? Exato, para você ter uma ideia, o Google mostrou que a palavra prevaricação teve um salto gigante no número de buscas, né? Como nunca antes, em apenas dois dias depois que ela foi mencionada na CPI da Covid. E esse, então, é o nosso assunto do quadro Explicando o Direito. E quem vai explicar sobre esse crime é o advogado Tiago Cirarrata, que participa online com a gente dessa entrevista, ele já está aqui na nossa tela. Muito bom dia, Tiago, bom dia pela sua participação, por ter aceito o convite. Olha, pelas buscas aí, então, Tiago, acho que tem muita gente confusa com o que é esse crime, né? Bom dia. Bom dia, Kery, bom dia, Totó. Realmente foi uma palavra aí que balançou o Brasil e balançou o Brasil. E é muito difícil, realmente, que as pessoas, assim, que não estão acostumadas com o mundo político, com o mundo do direito, saibam realmente o que é prevaricação e o que é o crime de prevaricação. Legal, doutor. Eu tenho até um meme aqui que fala o que é prevaricação, o que é... Prevaquirou. A pessoa procurando prevaricação no Google, e é tão difícil... Até para escrever, né? Ela fez uma palavra mais difícil ainda. Prevaquirou. É o meme que está circulando aí, né, Tiago? Justamente por conta de ser, supostamente, assim, uma palavra nova em relação à sociedade, né? Fora do meio jurídico. E eu queria que o senhor explicasse justamente para nós o que é esse crime, né? Isso. São várias formas praticadas. Dá cadeia? Dá, pode dar sim. No caso, primeiramente, em relação à palavra prevaricação, até para ficar mais fácil de entender o sentido do crime, ela vem do latim prevaricare, que quer dizer desviar do caminho certo. Ou deixar de cumprir com suas funções. No caso que nós estamos vendo, em relação ao presidente, em um juízo de valor, é que o funcionário público, como ele lida com a coisa pública, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, ele nunca pode deixar de cumprir com a sua responsabilidade. O crime de prevaricação, ele acontece quando um funcionário público tem o dever de agir e ele não age para satisfazer um interesse pessoal. Esse interesse pessoal, que está na lei, no artigo 319, ele pode ser simplesmente preguiça. Pode ser um funcionário público que tinha, por exemplo, o dever de terminar algum trabalho numa sexta-feira e ele resolve, a partir das três da tarde, já sair para curtir o final de semana. Então, nesse caso, esse funcionário público que tinha o dever de agir e não age e fere a coletividade, ele comete, então, o crime de prevaricação. Certo, doutor, certo. E isso pode se transformar em denúncia? Como é que alguém pode denunciar, então, que um servidor público, pelo que fez, cometeu o crime de prevaricação? Lembrando que funcionário público é qualquer um, né? Até os eleitos. Exatamente. Tanto os funcionários do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, qualquer pessoa que tiver notícia de que o funcionário público deixou de agir em algum momento por preguiça, por desídia, ou para satisfazer algum outro interesse pessoal, ele vai poder ser denunciado, vai responder pela lei. Se for um funcionário servidor público sem que sejam esses grandes cargos de chefe, vai responder por, talvez, com probabilidade administrativa e também na área penal, porque é um crime que tem pena aí de três meses a um ano. Legal. Certo, mas a denúncia pode partir do próprio colega servidor também e pela sociedade? Porque, por exemplo, tem sempre uma reclamação com o serviço público. A sociedade que precisa, que utiliza desse serviço, sempre reclama, sempre questiona o trabalho. Ela também pode fazer essa denúncia? De que forma é feita? Pode sim, mas que é dos canais, com a polícia, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, se for um servidor público federal. Mas nós temos que deixar bem claro que para que se cometa o crime de prevaricação tem que ser algo muito grave. Tem que ser uma desídia, como a gente chama, dolosa. A pessoa realmente fez aquilo e não se dedicava e realmente não ligar para o serviço público. Não basta, por exemplo, que seja só um atraso. Isso não pode ser um atraso na demora da prestação do serviço público. Ela não necessariamente vai gerar o crime de prevaricação. Porque pode acontecer de realmente ter um acúmulo, o servidor público ter uma justificativa para aquilo. Então tem que tomar muito cuidado, até na hora de fazer a denúncia, de verificar se aquela desídia, se aquele deixar de agir do funcionário público foi algo muito grave, algo realmente. Certo, doutor. Certo. E tem que tomar cuidado mesmo. Prevaricação tem a ver com corrupção ou é completamente diferente? Depende. Nós temos aqui o sentido de corrupção para todos nós, que é toda vez que o poder público se corrompe para algum fim ilícito. Esse seria um conceito geral. No entanto, o crime de prevaricação e o crime de corrupção são completamente diferentes. Porque no crime de prevaricação, o que a gente está falando é uma coisa muito menor. É só basicamente uma preguiça do servidor público, algo que não esteja diretamente ligado a uma coisa ilícita no sentido da vantagem. Se para ele fazer algo ou deixar de fazer algo no âmbito do serviço público, ele estiver recebendo uma vantagem indevida, pode ser dinheiro, pode ser um outro cargo que não esteja dentro da sua hierarquia. Aí se essa vantagem indevida oferecida para o servidor público, para ele deixar de fazer algo, aí nós temos o crime de corrupção, que aí é muito mais sério. Pode ter até 12 anos de prisão. É verdade. Mas no crime de prevaricação, qual é o resultado quando há essa denúncia, essa investigação e a conclusão? O que pode resultar? Olha, para o servidor público, é muito sério. O servidor público lida com responsabilidade muito grande. Porque o servidor público, de qualquer carreira, é o dinheiro da coletividade inteira, com o patrimônio de todos nós. Então a lei já confere uma responsabilidade para que ele sempre haja dentro dos limites e parâmetros legais. Se eventualmente ele for denunciado por um crime de prevaricação, o que pode acontecer é, ele pode ter que responder tanto o cargo dele, quanto a essa pena de prisão. Então é uma coisa muito séria. Isso já vem para que o servidor público sempre haja no tempo e modo correto. porque senão as consequências são muito graves para ele. Certo. E nesse atual cenário, Tiago, você avalia assim, o assunto não é novo, o crime não é um crime novo, mas assim, o crime surgiu como uma polêmica envolvendo por conta da CPI da Covid. Mas há muitos casos, por exemplo, o senhor do Poder Judiciário, há muitos casos, há esse tipo de crime realmente sendo investigado, que virou ação, que virou denúncia? Na atual cenário, né, eu digo. É, pelo menos aqui, no mais pequeno que eu atuo aqui, dentro do Mato Grosso do Sul, eu já acompanhei alguns casos de denúncias de prevaricação. Mas o que ocorre muito é que o servidor público, ele consegue justificar, na parte das vezes, de que ele deixou de agir por um outro motivo, talvez, na maior parte das vezes, por um excesso de trabalho mesmo. infelizmente nós vivemos num estado que nós temos uma demanda muito grande, infelizmente poucos servidores para atuar dentro dessa demanda. E às vezes acontece de ter um acúmulo de trabalho e o servidor não conseguir dar cumprimento. Aí, é por isso que eu digo ter cuidado, alguém denuncia por prevaricação. E não é o caso, às vezes o servidor tenta organizar as coisas ali de uma forma que ele humanamente consiga resolver aquele serviço público, aquela demanda. legal. E isso também tem relação com o crime de responsabilidade, Zoutor? É, isso aí é muito interessante. Até porque, quando nos referimos a crime de responsabilidade, as pessoas sempre pensam um crime com pena de cadeia, com pena de prisão. E é até errado nós nos referimos como crime de responsabilidade. Porque não existe especificamente um crime de responsabilidade. O que a gente fala crime de responsabilidade, na verdade, é uma infração política que busca responsabilizar os grandes chefes dos poderes. Tem uma frase bem fácil de entender, que é que em grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a Constituição, ela diz que esse chefe do poder executivo, por exemplo, o presidente, caso ele cometa algum ato, e esse ato pode ser vago, nós não sabemos que ato seria, mas que seja contra a democracia, que seja contra a administração pública, contra a lei orçamentária, esse ato pode ser interpretado como um crime de responsabilidade. No caso que nós estamos vendo na CPI, o que eles toda não gritam, falam lá, é que essa prevaricação do presidente, posta prevaricação do presidente, seria um crime contra a administração pública, e por isso seria também um crime de responsabilidade. É por isso que nós vemos aí centenas, dezenas de pedidos de impeachment, porque qualquer pessoa pode interpretar, olha, eu acho que o que ele fez é um crime de responsabilidade, porque não existe uma previsão específica dizendo, olha, o que é um crime de responsabilidade, quando a pessoa faz isso, é crime. Então, é muito interpretativo. Então, infelizmente, nós temos aí que depender de um julgamento estritamente político para saber se um ato cometido por um chefe do Poder Executivo, ou do Judiciário, ou do Legislativo, é, de fato, um crime de responsabilidade. É, porque esses pedidos de impeachment chegam na mão do presidente da Câmara, e ele pode colocar isso para andar ou não. Ele deve ter um assessor jurídico aí, né, que conheça com as leis para que isso possa ocorrer, certo, doutor? É, essa questão, o pedido de impeachment, ele é protocolado junto à Câmara dos Deputados, e lá na Câmara dos Deputados, eles vão verificar, primeiramente, se aquela denúncia de existência ou não de crime de responsabilidade procede, porque, às vezes, a pessoa pode, como eu digo, interpretativo, interpretar que aquilo é um crime de responsabilidade, mas os deputados entendem, não, isso não é um crime de responsabilidade, e nem aceitam que esse pedido, que esse processo de impeachment se desenrole. porque é a Câmara dos Deputados que aceita ou não que o procedimento tenha início, que aí, se eles aceitarem, o processo vai ser enviado para o Senado, e lá no Senado que eles vão verificar, obter testemunhas, verificar provas, para saber se realmente existiu um crime de responsabilidade. é, eu estou lembrando aqui agora do impeachment da Dilma Rousseff, que foi justamente como o doutor está explicando aqui, doutor Tiago, sobre as pedaladas fiscais, né, como o doutor colocou aqui, ela usou de um artifício que não era lícito, né, e isso levou a prevaricação, estou certo nesse raciocínio, doutor? Mais ou menos, o do caso da Dilma, é como eu disse, como é uma coisa muito aberta, eles interpretaram que aquele artifício, aquela forma dela lidar com o orçamento, então, era errado, era equivocado. Então, ela atentou contra a lei orçamentária, e aí, quando um presidente atenta ou vai contra a lei orçamentária, ele pratica um crime de responsabilidade. Então, a Câmara dos Deputados, naquela votação que acho que todo mundo acompanhou, aceitou que a Dilma fosse investigada, e aí, ela foi afastada por 180 dias do cargo, e o Senado, que fez, juntamente lá com o presidente do STF, testemunhas dela, ouviu a defesa dela, ouviu tudo, e definiu que, de fato, o que ela fez, atentou contra a lei orçamentária, portanto, foi um crime de responsabilidade, e por isso, ela sofreu o impeachment. Ótimo. Bom exemplo aqui, né? Exato. A gente vai... Interessante também, Tiago, que essa questão da prevaricação atual virou até um embate jurídico entre os próprios juristas, né? Pelo que nós lemos, um jurista tem uma interpretação, outros juristas têm outras interpretações, e vira até um embate dentro do próprio meio, né? Eu, assim, eu não sou jurista, mas com relação ao que aconteceu, que nós estamos vendo, e as evidências, possíveis evidências, eu sou muito a favor da presunção de inocência para qualquer pessoa por atuar na área criminal, eu nunca gosto de apontar o que é culpado ou não nesse momento muito inicial que nós estamos vendo. Mas a minha interpretação, se caso eventualmente realmente aconteceu, não é do crime de prevaricação e nem de corrupção, seria de uma obra criminosa ainda. Tá certo, doutor. Obrigado, porque a gente ficou... Agora eu já sei o que é prevaricação, o que é responsabilidade. Não vai digitar lá no Google Prevaquirou. Esse eu acabei de dizer, eu dei um prêmio para ele, hein? Vou te dizer. Foi mais alegre. Tiago, muito obrigada pela entrevista, tenha um ótimo dia.